Olá, bem-vindos ao Zodíaco do JTN, a semana que vai do 18 a 24 de novembro. Começa com a Lua em Leão, na sua fase minguante, em tensão com Marte e Mercúrio, provocando ações de conflito, principalmente na comunicação. Nos primeiros dias precisamos de ter muita cautela ao que assinamos e aquilo que criamos como ideias a público, sendo que Mercúrio ainda mantém o seu movimento de retrógrado até quinta-feira. Após esta fase, os projetos conversas com objetivos concretos começam a ganhar mais expansão e com o posicionamento de Mercúrio em Trígono e Neptuno, da Lua, no seu signo de carneiro conjunto, a Kiran, na sua fase disseminadora, sentimos uma maior inspiração e capacidade de inspirar os outros com palavras. Um bom momento para projetos artísticos ou literários. Vejamos os signos de fogo. Carneiro, Leão e Sagitário começam a sentir maior leveza, sendo que Carneiro, com o ingresso de Marte e Escorpião, sente maior coragem em avançar nos seus objetivos, sendo que Leão, firme na sua forma de se exprimir, e Sagitário, com Júpiter conjunto à Vênus, indica o momento de refinamento e expansão do sentimento afetivo. Os signos de terra, touro, virgem e capricórnio, a sentirem a mudança de forma mais tensa. Touro, num período de dar foco às iniciativas e à reforma do seu meio ambiente, no entanto com muita atenção. Virgem com novos projetos requer muita atenção, precisam refletir e ir em busca de novas soluções. E capricórnio, observa uma relevância mais espiritual de forma muito especial. Os frutos do seu trabalho diário tendem a ser uma certa estabilidade mais pessoal e uma oportunidade de ter a exercer maior responsabilidade. Os signos de ar, gêmeos, balança e aquário, com alguma agitação e muita resistência no meio social. Gêmeos procura ajustar os seus conhecimentos, podendo tirar novas formações, rever outros estudos e um pouco mais de cautela com aquilo que assinam. Balança sente muita tensão pela resistência ao encontrar muita falta de colaboração com os outros. E aquário, a precisar de ver os resultados dos seus esforços, que nesta altura exigem maior tranquilidade e não está fácil obter essa mesma. E os signos de água, caranguejo, escorpião e páss, com maior contacto com a sua sensibilidade, podem se sentir mais frágeis. No entanto, é a forma de agirem de acordo com o que sentem. Por um lado, caranguejo sente grande segurança nos seus princípios espirituais, escorpião, no fundo, a forçar um bocadinho a sua vitalidade, podendo sentir um pouco mais de cansaço, visto que também fechou o novo ciclo e precisa de reorganizar prioridades. E peixes, num ciente ato muito mais persistente naquilo que é, aquilo que está vinculado às suas decisões, desencandeando simultaneamente, nos seus planos, algo que possa trazer uma maior cooperação e também maior contacto com os planos de maior imaginação e sonho. E nesta semana ficamos por aqui com os Odigo do JTN.